EPJR Ramalho Internacional para o Mundo Mudou, mudou Esse aqui também mudou Essa aqui também mudou É o Missão Criança Levando a esperança Pra quem um dia ainda não sonhou É o Missão Criança Levando a esperança Pra quem um dia ainda não sonhou Mudou, mudou Esse aqui também mudou Essa aqui também mudou É o Grupo Missão Palavra, profissão Para o futuro empreendedor Essa é a nossa missão Leva o pão Para a mesa dos pequeninos do Senhor É a vontade de Deus Que vive e é eficaz E ainda conduz o pecador Mudou, mudou Mudou, mudou Esse aqui também mudou Essa aqui também mudou A porta é o caminho Que Jesus Cristo, nosso Salvador Ele veio para os seus Mas os seus não aceitou Mas se você quiser Recebê-lhe no coração Vem aqui à frente Levanta uma das suas mãos Vamos orar por você E lhe receber Você é o nosso irmão